E pra quem deixou a porta aberta, é sempre hora certa de chegar Pra quem plantou boa semente, no coração da gente tem o seu lugar E outra vez, feira me fez recomeçar Um novo homem, o mesmo coração, um novo jeito de olhar pra frente Mais experiência, mais disposição, com o mesmo olhar pra cuidar da gente A cidade precisando, vai chamando, chama que ele vem É pra fazer o que só ele sabe, é pra dizer e todo mundo diz Tanta alegria, coração não cabe, com Zé Ronaldo Feira é mais feliz É pra fazer o que só ele sabe, é pra dizer e todo mundo diz E tanta alegria, coração não cabe, com Zé Ronaldo Feira é mais feliz Com Zé Ronaldo Feira é mais feliz E pra quem deixou a porta aberta, é sempre hora certa de voltar Pra renovar e recomeçar